Música Oi minhas lindonas, tudo bem com vocês? Hoje o vídeo é super especial, tanto pra mim quanto pra vocês Porque o mês de outubro não é somente um dos meses do ano Mas também é o mês de conscientização do câncer de mama Então hoje eu vim assim, praticamente toda de rosinha pra vocês E aí vocês vão perguntar, mas qual é a proposta do lenço na cabeça? É que assim, muitas lindonas que acabam tendo essa doença Elas perdem os cabelos por conta da quimioterapia que precisam fazer Algumas não chegam a perder totalmente o cabelo Mas algumas perdem E aí a gente sabe que o cabelo é como se fosse a moldura do nosso rosto Imaginem uma tela em branco sem moldura O quadro não fica assim tão bonito Então o nosso cabelo é como se fosse a moldura da nossa pintura Do nosso rosto E muitas lindonas quando pegam os cabelos Elas se sentem inferiores Se sentem feias E com baixa estima Então a minha proposta hoje pra vocês É que vocês não precisam se sentir feias Só porque vocês não tem mais os cabelos É importante o cabelo sim A gente preza muito pelo cabelo Acho que o cabelo é o que mais embeleza a gente Mas o cabelo não é tudo O cabelo cresce Demora mas ele cresce Então vocês não precisam se sentirem feias Só porque vocês não tem mais os cabelos de vocês Vocês são lindas do jeito que são Com cabelo ou não Então pra não se sentirem feias Vocês podem fazer várias coisas Vocês podem colocar um lenço bonito Na cabeça de vocês Fazerem um laço Aqui como eu fiz Não tá assim lá muito bonito Mas o que vale é a intenção E eu fiz com todo carinho Coloquem um lenço bonito Fazem um laço nele Coloquem um acessório bonito Eu coloquei um brinquinho aqui de lacinho Com uma pérola Façam uma maquiagem bonita Usem uma roupa que vocês se sentem bonita Quando vestem ela Usem a roupa que vocês mais gostam O cabelo de vocês logo vai crescer Então não se sintam feias Vocês são lindas Com cabelo ou sem cabelo A beleza maior que a gente tem É a beleza interior Então quando a gente é bonita por dentro Automaticamente a gente fica bonita também por fora Então não fiquem tristes Não se sintam feias Só porque vocês não tem mais o cabelo de vocês Tá bom? Olhem só Imaginem eu Imaginem que eu não tenho cabelo Se eu não tivesse cabelo Eu seria assim ó Eu colocaria um lenço bonito Colocaria um acessório bonitinho assim ó Delicadinho Que me enfeitasse Que me deixasse bonita E olhem como eu ficaria bonita Mesmo sem o meu cabelo Viram? Então a proposta hoje do vídeo é essa E esse vídeo aqui é em parceria com a minha amiga lindona Olivia Sanches Um beijo pra você meu amor Vocês lindonas sabem que quase todo mês a gente traz aqui Um vídeo em parceria Com a mesma proposta Com o mesmo tema Só que dessa vez é um pouco diferente Nós trouxemos esse daqui especialmente pra vocês E a gente espera que vocês gostem A gente espera não Esperamos que vocês gostem Porque foi feito com todo carinho Então pra vocês lindonas Que não tem mais o cabelinho de vocês Não fiquem tristes tá? Porque vocês podem ficar muito bonitas Mesmo sem o cabelo Aqui está a proposta de hoje Tá? Olhem como eu fiquei bonita Eu me achei bonita Eu sairia assim tranquilamente na rua Gostaram? Então a maquiagem também é essa aqui Bem suave Bem bonitinha pra vocês Eu espero muito que vocês gostem Se vocês querem saber Como que eu fiz essa maquiagem aqui É só continuar assistindo o vídeo Tchau 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 Então minhas lindas O vídeo de hoje foi esse Eu espero de coração Que vocês tenham gostado Eu fiz com todo carinho pra vocês Se vocês quiserem saber Quais foram os produtos que eu usei Todos vão estar lá no blog Um e outro vocês encontram Na loja Charme de Menina Que é a parceira do canal e do blog Vai ter cupom de desconto pra vocês E o link da loja Aqui embaixo no bloco de informações E também lá no blog Tá? Fiz o vídeo com todo carinho Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo no coração de cada uma de vocês Se cuidem E acima de tudo Se amem Tá bom? Tchau Tchau Tchau